É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. É o momento que ela é exigida pela unidade. É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. É o momento que ela é exigida pela unidade de dinheiro. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amé. Amém. Amma. A gente vai ter que ver o que a gente repou para isso. A gente tem que se repou, um pouco, três vezes. E... A gente conversou sobre... Eu acho que você tem muito som. A gente... O que você quer dizer? Não é nada mais. Não é nada mais, mas a gente vai ter que se a intensidade. A gente vai ter que se a uma estrada. Para talvez serem a base. A gente vai ter que se... A gente vai ter que se... Eu vou fazer a música que eu vou fazer. Eu vou fazer a música que eu vou fazer. Vamos fazer a música. O que é isso? 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 Eu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?